A lusofonia tem uma enorme importância estratégica para o nosso país, que cometeu nos anos 80 um erro, um erro estratégico grave, que foi pensar que a integração europeia implicava o abandono da nossa vocação atlântica, virar-nos para a Europa significaria voltar as costas ao mar. Ora, um país que tem 5 milhões de compatriotas seus e migrados e que poderia e deveria ter relações privilegiadas com os povos das suas ex-colónias e que poderia e deve ser a grande placa giratória, a grande porta de entrada e de saída do essencial do tráfego de mercadorias e de passageiros para a Europa, de e para a Europa, exatamente devido à sua localização geoestratégica, para um país como este a lusofonia tem de facto essa enorme importância que não deveria ter sido desprezada. Por outro lado, é preciso não esquecer que a língua portuguesa é um elemento de unidade entre os povos e que também tem sido infelizmente bastante desprezado nos últimos anos e por isso é com grande simpatia e grande entusiasmo que eu encaro o movimento internacional deslófono e acho que tem de facto um papel muito importante a desempenhar, sobretudo nesta fase de vida do nosso país. e até a próxima.